Gente, agora nós vamos trazer a Copa da Amizade. Traz uns lances pra mim da Copa da Amizade. Achou, Edson? Já pode soltar aí. Tem o Márcio e tem o Sênior. Vamos soltar aí a Copa da Amizade, que movimentou o Nacional de Semana. Esse aí é aquela turmada que é da minha idade, né? Tudo acima de cinquentinha, jogando o fino do ó, o braço pro Júlio. Ô, Tamuro, você tá assistindo o programa? Rapaz, você deu uma sapatada que faz tempo que você não faz gol desse jeito, hein? Chama a família no sofá, chama teu filho, chama tua mulher, chama os vizinhos, chama todo mundo. Quem falou, Demir, você vai passar o jogo que hora? Rapaz, é decisão no campo da L2. Teve o time de Califórnia, do Panda da Califórnia, jogando com o time do Garcia Contabilidade. Isso no 38. Esse é o time dos 50, 48. Sai, Júlio. Passa. Deixa eu jogar bola, né? Aí o Júlio, ó, mas veloz, veneno, ó, dibrando todo mundo. Foi o cara do jogo. Não foi isso? Eu acho que quem tava assistindo foi sim. O Júlio jogou muito, eu vi. Só os lança aí que eu quero mandar um abraço aí. Ó que chapéuzinho. Que chapéuzinho. Esse chapéuzinho o cara pediu o dia inteiro pra mim, rapaz. Ô, passa o chapéuzinho. Hein? Passa o chapéuzinho. Passou o chapéuzinho. Aí o Júlio, você vai passar o jogo? Vou, vou passar. Claudinei. Olha lá só o tapa que o Júlio deu. Sabe ou não? Hein? Ei, Júlio, é de guerra. Ai, nego, jogador, muita bola. Tá o Kleber ali, ó, juntando o macarrão. Ó a alegria do povo, rapaz. Pode bater 20 vezes e não acerta mais. Parabéns aí. Tevemos aí esse jogo que movimentou os velhinhos, né? De 45 no campo da L2. E teve, né? Duz e meia da tarde, quatro horas da tarde, teve o jogo do pessoal de Califórnia. Panda, né? Ou vai num campo, vai no outro. A gente preferiu pra ir pro outro. Já grudando no outro, Edson. Aquele outro vídeo, já pode colocar pra mim aí. Que é do Mastra. Esse jogo aí, ó. L2 aí, vence, né? É um outro vídeo. Não foi 3x0. Foi 3x2 ali, tá? Porque eu peguei o resultado 3x0 que os caras estavam na entrevista, Edson. Tem um outro vídeo igual desse aí. Já pode tirar esse aí. Então eu não tô querendo puxar o saco de ninguém, não. É que o Demir escreveu errado mesmo. Mas o mesmo vídeo, Edson. Mas o mesmo, eu só mudei ali a escrita. Não sei se tá aí, tá? Mas se não tiver, não tem problema. É, os dois vídeos é igual. Só que o nome eu escrevi. É Mademir. Puxa o... O Ademir, é do Ademir. Aí, pronto. É, esse aí, ó. Tá lá escrito semifinais. Aí, o time aí, aconteceu aí o... É 4x2 o jogo. Aí o Barreto já mandou aqui. Aí eu errei, viu, Barreto? Não precisa dizer não. É 4x2 o jogo. Marimil ganhou de 4x2. Esse jogo foi um jogo aí que atípico, né? Tinha um típico jogo bom de bola, um jogo gostoso de jogar. Tanto é que também foi no jogo lá também do time lá, dos caras, do pessoal que jogou o grupo Panda, né? Contra o Garcia Contabilidade. Jogo equilibradíssimo. O Garcia Contabilidade venceu por 3x1. E aí foi 4x2. Então, tenho três gols aí que o meu amigo esteve filmando com a gente, o Miguelzinho, né? É, trabalhou o dia inteiro pra mim, no final de semana. Sábado de manhã, de tarde, de noite. O Edson com a gente aí também. Tipão foi campeão dos Jogos Escolares. Treinador do futsal, era pra caramba. Já vou falar do futsal. 9,18. É uma assunto, hein, gente? Meu Deus do céu. Contar bastante esporte é gostoso. Durk, não tem. Lembra da pandemia? Deus na causa. Tudo parado. Não podia ter nada. E aí tá o Edson, da comissão, que já veio aqui. Barreto foi repórter por um dia. Barreto, tá esperando? Já a gente tá falando. Então, a Copa da Amizade. Entrando aí na fase semifinal, mata-mata. Esses jogos aí que tão movimentando, né? O sabadão à tarde. Ô, Barata! Quase que deu certo aí fazer o gol. É jogos que movimenta, né? Movimenta aí o nosso sabadão à tarde. Sempre aí tem a resenha depois do jogo. Aí o gol aí feito aí pro Barata. O Barata é um dos grandes jogadores artilheiros que tem na nossa região, né? Apesar que ele é meio gordinho em cima, é duro de pegar ele. Parece um chiclete. Você não gosta de ver ele, mas é gostoso, Magão. Você é bambu. Você faz bem, cara. O campo é gostoso. Olha lá o árbitro. Descredo, é violento esse esporte? Não é, não. É bom. Você não quer jogar... Você não quer sofredor? Não lute, não jogue bola. Joga beat tênis. O que mais que não bate, né? É futebol. Não, se machuca ainda. Cai, né? Sozinho, trupica. Mas, tipo assim... Não, pode jogar xadrez. Aí xadrez só esquenta a cabeça, né? É, dominó, né? Aí, o que mais? Aí tem uns... Ah, cartas? Jogo de cartas, né? Também aí. Agora, qualquer coisa que tiver aí que movimenta esse dia, o cara deu uma risada comigo na transmissão. Eu falei... A bola, né? Tudo do evento tem de bola. Falei assim, menos do xadrez, né? Não tem bola, né? Aí o cara rachou o bico da risada comigo. 21h19, a Es traz aqui pra mim e trazer outro cliente nosso da gente aqui, né? Vamos embora. Agora vamos trazer o Isaías. Falando aí da vitória e o repórter por um dia. O meu amigo Barreto. Ô, Barreto, você foi top, hein? Vamos lá ver. Beleza, estamos aqui com o Isaías, o treinador da Maramil. Isaías, o time da Maramil fez a primeira fase excelente, né? Segunda fase não tão boa. E agora na semifinal vai ganhando o jogo de 3x0. O que fazer pra manter o time e a classificação? Então, na primeira fase, a gente teve um excelente campeonato, né? Terminando invicta a primeira fase, apenas com um empate. Na segunda fase, devido a algumas lesões e o time não se acertar na segunda fase, acabamos de deixar pra última hora, no último jogo, conseguir uma classificação. Hoje é um jogo difícil, muito difícil. A equipe deles é uma das favoritas. A gente tá ganhando o primeiro tempo 3x0, mas não tem nada a ganho. Tô conversando com a minha equipe ali, manter a mesma pegada, o mesmo ritmo, pra tentar, se não der pra ampliar, pelo menos levar esse resultado pro segundo jogo. Tá aí, né? Os aias falando, né? Você tá dando risada mesmo, né, Bagão? Dê? Hã? Acontece. Acontece? Tão rindo aqui da minha tocinha, viu, Edson? Você cortou bem na hora. Pum! Té! Vertei, né? Faz parte aí. Tudo certo aí, velho? Tudo certo. Você tá em desidratação? Tá desidratação. É super hidrato pra depois desidratar, né? Então é um processo bem complicado. Rapaz, como é que é esse negócio que vocês ficam banheiro toda hora, banheiro toda hora, sauna e vai tudo que é pra murchar, vai embora? É, na verdade, a parte de banheira ali, de sauna, é pra finalizar, né? Agora esse processo de super hidratação, você prepara o seu corpo uma semana antes. Só, eu já vou falar que não façam isso porque não é saúde, né? Você prepara o seu corpo uma semana antes. Você vem super hidratando, você faz um processo de escalada. Você começa com um determinado tanto e termina com um outro, né? Mais que o dobro. É, só pra curiosidade, eu começo com 5 litros e termino com 13 litros. De quê? De água. Água? De água. Por dia? É, só que no último dia, que é quinta-feira, né? Eu, até o décimo segundo litro, eu tenho o dia inteiro pra tomar. Das 7 da manhã às 10 da noite. Vou pensar assim, na quinta-feira eu tomo esses 13 litros ali por volta das 7 da manhã até 1 hora, 2 horas da tarde no máximo. Aí eu encerro o processo de super hidratação. E o corpo entende que você tá hidratando ele, ele começa a eliminar o líquido. É por isso que os lutadores ficam com aquela imagem de, tipo de definhada, assim, né? Porque a desidratação começa a retirar água dos seus músculos e você, pra bater o peso, né? Aí depois você hidrata de novo e volta com o mesmo peso, praticamente pra luta. Então, quer dizer que você emagrecer e só toma água? Na verdade, às vezes, quando a pessoa não toma água, o corpo dela retém líquido. Então, por isso que ela tem aquela sensação de encheio, assim. Porque é a mesma coisa assim, quando você, ah, eu vou parar de comer porque eu quero emagrecer. O seu corpo, ele desacelera o metabolismo dele. Porque o seu corpo não sabe quando você vai dar comida pra ele, quando você vai tomar água. Então, ele fica segurando aquilo. Ah, então você tem que só mandar água. É água, né? Se for mandar carne, 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 aí... É, você vai se hidratar, na verdade. Você vai se hidratar. Na verdade, na carne, a gente trabalha com proteína, mas depois tem que ter o carboidrato junto, né? É, no último dia a gente parta tudo e só depois é pesado, é outro dia. Então, tá bom. Toma três litros d'água no megacimão bom. Quatro litros por dia. Mas só, eu fico ali 24 horas sem tomar água e quase 48 horas sem comer. Não, não dá, não dá. Não tem como, não tem jeito não. O Edson, vamos trazer o Anderson que perdeu o primeiro jogo, mas fala que vai recuperar. Estamos aqui com o Anderson, treinador da L2. Anderson, o que fazer pra reverter um resultado, um jogo difícil desse? 3x0, dá pra buscar? Dá, dá pra buscar. Nosso time tem condições. A gente mostrou ao longo do campeonato que é um time forte. E tem que ter cabeça no lugar. Trabalhar a bola, fazer um, depois dois, depois três e jogar com inteligência. O adversário é difícil, é um time bom. Mas a gente tem condições sim. Tem condições de empatar e até virar o jogo. É, e pensando que também não é um jogo só, né? Temos o jogo de volta, sábado que vem também, né? Então, é o que você falou, tem inteligência. Sim, não adianta querer apavorar. A gente tem que jogar o jogo. Lembrando que tem mais de 70 minutos sábado que vem. Só que tem que voltar pro jogo. A gente se encontramos agora no final. Então, é manter essa pegada. Só que tem inteligência saber que tem um jogo de volta lá, no nosso campo. Ó, no nosso campo, volta no nosso campo, o pau vai torar lá, o jogo de volta. Em termos de falar, jogão de bola. Agora na L2, no próximo final de semana. Quem jogou na L2 vai pro campo, na arena do Cunha Cruz. Tá certo? O 21 e 25, Edson, quero trazer o nosso parceiro, o nosso parceiro aqui do programa de esporte. Tá lembrando aí do nosso parceiro, Edson, que tá falando? Maranata, lanches e pizzaria, pra hidratar você. Tá com massa, porção. Lanche, maranata, lanches e pizzaria. Maranata, lanches e pizzaria. O lugar ideal para o encontro com os seus amigos e a sua família. A Maranata Lanches tem pra você mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Assadas em forno a lenha. E agora tem também o hambúrguer artesanal. Produzido aqui, com aquela qualidade que só a Maranata Lanches e pizzaria tem. Diz que entregas pelo fone e o ars. 43-999-84-8393 ou 3423-4375. A Maranata Lanches fica na rua Osvaldo Cruz, 2237, no bairro da Iberginha. Maranata Lanches e pizzaria, o lugar certo pra você estar comendo aquele lanche. que a porção. Ô Júlio, tá gostando do programa? Pode deixar aí programado. É toda segunda e todo, sabe? É esse pico aqui, ó. Agora nós vai...